A posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ocorrerá em paz, com respeito à ordem pública e à participação popular. Garantiu o futuro ministro da Justiça Flávio Dino. O podcast ND1 News é oferecido por iLux. Você é o luxo! Confira uma oferta especial com um lindo relógio feminino à prova d'água e alta precisão de hora no final desse vídeo. O podcast, 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 ND1 News, ND1 News, oferecido por iLux. Você é o luxo! Ouça a reportagem de Thaísa Vitória. Dino se reuniu nesta terça-feira, 27 de dezembro, com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e com o futuro ministro da Defesa, José Múcio, para tratar da segurança do evento. Além dos preparativos para a posse, também foi discutida a desmobilização dos acampamentos golpistas em frente aos quartéis. Segundo as autoridades, a saída de apoiadores de Bolsonaro será acelerada, especialmente após os atos de terrorismo cometidos nos dias 12 e 24 de dezembro em Brasília. Flávio Dino falou sobre a desmobilização dos acampamentos. Vamos ouvir. Quanto mais se der de modo pactuado, de modo mediante uma conciliação, melhor. Essa é a opção do presidente Lula nesse momento. É claro que, se não houver essa providência, outras serão tomadas. Mas isso no segundo momento. Na coletiva de imprensa, Dino assegurou que terá mobilização integral 100% das forças policiais do DF para garantir segurança a Lula, delegações estrangeiras e aos que virão à posse. Dino enfatizou que a sua equipe e a do governo do DF estão unidas para estabelecer a paz e a normalidade institucional. Todo o sistema de segurança estará integralmente mobilizado para garantir que a posse ocorra segundo a vontade de Deus e a vontade do nosso povo, que elegeu o presidente Lula. Então a minha mensagem objetiva, venham à posse, participem, organizem suas caravanas, venham dos estados, porque será um momento marcante da vida brasileira, como é uma posse presidencial. Dino lembrou que a democracia venceu e continuará a vencer e explicou que a posse ocorrerá como programada em todas as suas dimensões, tanto a institucional no Congresso e no Itamaraty, como a popular na Esplanada. De Brasília, Thaisa Vitória. Obrigado, Thaisa. Com roteiro e ancoragem de Maurício Júnior, edição e finalização de Rodrigo Santana, produção de Jéssica Xavier e reportagem de Thaisa Vitória. Essa foi mais uma edição do podcast ND1 News, oferecido por iLux. Você é o luxo! A ilux te apresenta um luxo incomparável com um supermodelo de relógio feminino. Estilo, sofisticação em uma peça inigualável. E o melhor, o relógio de luxo feminino mais barato do Brasil. Relógio à prova d'água, pulseira de aço inoxidável e precisão de hora, como nenhum outro concorrente da mesma faixa de preço. Você compra com a segurança e proteção do Mercado Livre, na loja da iLux na plataforma. Mais fotos, preço e outros detalhes para compra estão no link da descrição desse vídeo. Música 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 Música